Amigos e amigas, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui nessa nossa conversa pelo Facebook. Ontem nós estávamos conversando sobre casamentos, problemas dos casais, como o casal deve crescer junto, como o casal deve vencer as suas dificuldades. Bem, nós recebemos muitas perguntas e não houve tempo de respondê-las todas, então hoje eu quero continuar esta conversa. E como é um assunto muito importante, a família, o casamento, os filhos, nós queremos aqui fazer, inclusive, vários programas sobre esse assunto. Convido você a entrar aí conosco, compartilhar com seus amigos, outras pessoas, e meditarmos um pouco sobre a importância de tudo isso. Algo fundamental que eu dizia ontem sobre o casamento é que o casamento é uma instituição sagrada, é uma instituição divina, porque não foi nenhum padre que inventou um casamento, nenhum papa, nenhum bispo, quem inventou foi Deus. Deus criou o homem e criou a mulher e os uniu. Está lá no livro do Gênesis, Gênesis 2, 23. O homem deixa a casa de seu pai, se une a sua mulher e sereis uma só carne. E Deus diz para o casal, crescem e multiplicarem. Então, para Deus, a família é constituída do homem unido à mulher e com os seus filhos. A igreja não reconhece outro tipo de família, a não ser essa família que Deus instituiu. E Jesus, quando os fariseus perguntaram a ele, está lá no capítulo 19 de São Mateus, se era lícito o divórcio, Jesus então disse para eles, olha, Moisés prescreveu o divórcio para vocês por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não foi assim. O que é esse princípio que Deus fala? No coração de Deus, no projeto de Deus, no designio de Deus. Jesus disse, não separe o homem o que Deus uniu. Bem, eu dizia também que, infelizmente, há casamentos que são nulos, porque faltou o consentimento pleno, faltou haver mais conhecimento um do outro, mais liberdade na decisão. Por isso, o próprio Código de Direito Canônico da igreja prioriza pelo menos 19 razões que pode a igreja declarar um casamento nulo por causa disso. Veja bem, a igreja não anula casamento. Isto é, se um casamento foi válido, acabou. Nem o Papa pode anular. Agora, o que acontece é que muitos casamentos não foram válidos, vocês não foram, o casal não foi matrimoniado, não recebeu o sacramento do matrimônio, por falta de algum consentimento, alguma condição. Bem, eu gostaria de colocar aqui, no começo deste nosso programa, algumas condições que os casais precisam observar para ter um bom relacionamento. Os terapeutas conjugais, eles levantam vários pontos importantes. Um deles, por exemplo, é que o casal nunca deve um se irritar com o outro, porque a irritação gera mau humor, a irritação gera um ambiente muito pesado. Então, todos nós temos os nossos momentos de irritação. Então, quando um se irritar, dizem os psicólogos que outros mantêm a calma. Alguém pode dizer assim, não, mas eu não sou, não tenho sangue de barata, não sei ficar quieto. Não é questão de ser fraco ou de ser covarde, é questão estratégica. Eu diria, é uma questão de amor. Você quer ver sua casa pegar fogo? Você quer ver sua família, o seu casamento complicado? Não. Então, estrategicamente, quando um começa a se irritar, o outro deve manter a calma, ok? Para que não haja uma briga, não haja um desentendimento, não haja uma coisa desse tipo. Uma coisa que eles dizem também, muito importante, é o seguinte, o casal nunca deve dormir brigado, né? Porque o casal que dorme brigado, né? O dia seguinte já amanhece azedo. Cada dia da nossa vida é um presente que Deus nos dá. Não sei se você já pensou nisso. O dia é como uma vida. Nós nascemos e um dia nós morremos. O dia também. O dia nasce e um dia termina. E a cada 24 horas, Deus renova essa maravilha. É um presente de Deus. É uma beleza. A própria astronomia mostra tudo isso, né? Mas se a gente dorme brigado, mal-humorado com o outro, um de costas para o outro, no dia seguinte, o que acontece? O dia já amanhece amargurado. Então, o que é recomendado? Vamos conversar. Se preciso, entrar pela madrugada adentro. Mas quando dormir, vamos dormir em paz. Vamos dormir, o cristão dá o perdão ao outro. E aquele que ama mais é aquele que dá o primeiro passo. Às vezes acontece nos casamentos uma coisa muito triste. Há um verdadeiro mutismo entre os dois e parece que ninguém consegue falar. Ninguém consegue começar o diálogo, né? Então, é preciso quebrar isso. E aquele que ama mais, aquele que tem um coração melhor, ele deve começar o diálogo. Ele deve começar a conversa. E outra coisa que também é recomendada aos casais, os psicólogos e terapeutas recomendam, é o seguinte. Quando começar uma briga entre o casal, começar uma discussão, né? Eles dizem assim, deixa que o outro ganhe na discussão. Para quê? Para terminar a discussão. Porque um casal não deve discutir. Um casal deve dialogar. E isso é muito importante os casais entenderem. O que é uma briga? Uma briga é uma disputa. Cada um está puxando a verdade para o seu lado. E quando é que termina uma disputa? Quando um vence o outro. Certo? Parece uma luta de boxe. Como é que é uma luta de boxe? Uma luta de boxe acontece quando um boxeador derruba o outro no chão, nocauteado, e o juiz levanta o braço de um vencedor. Ora, o casamento não aceita isso. O amor não aceita que um seja vencido e outro seja derrotado. Isso é discussão. Diálogo é diferente. A própria palavra explica. Dia-logos. Logos é a busca da verdade, é o conhecimento, é a razão. O logo. De, quer dizer, dois. Então, os dois buscando a verdade. A verdade pode não estar com um nem pode estar com o outro. A verdade pode estar até com o terceiro. Então, quando acontece o verdadeiro diálogo, ninguém sai vencido e ninguém sai vencedor. Ambos são vencedores. Entendeu? Então, por isso que ele diz, se começar uma discussão, deixa que o outro vença. Para que possa terminar aí essa discussão. Muito bem, estou vendo muita gente entrando aí na conversa, cheira de ordem, seja bem-vindo. E outras pessoas aí que já estão entrando aí no nosso Facebook, a Marli, Geraldo Braga, sejam bem-vindos. Uma outra coisa que acontece muito no casamento e que é preciso evitar são os ressentimentos. Por exemplo, você desenterrar os erros do outro lá do passado. Isso é muito triste. Às vezes a pessoa fez um esforço danado para vencer um comportamento errado que tinha, um problema que viveu no passado. E, às vezes, o casal, na hora da briga, um parece que, de propósito, desenterra aquele cadáver. É como assim, retirar uma casca de uma ferida que ainda não cicatrizou bem. Ou seja, volta a sangrar. Isso é muito perigoso. Porque esse ressentimento marca as pessoas. Fere o coração. Enfraquece o amor do casal. Isso não deve acontecer. Bem, eu tenho aqui mais coisas deste tipo para a gente conversar, sobre recomendações importantes para o bom relacionamento conjugal. Mas eu tenho aqui também algumas perguntas. Então, eu vou já começar. Eu vou começar com as perguntas que são de ontem. Mas você pode mandar sua pergunta hoje também. Se nós não conseguimos responder tudo hoje, quem sabe a gente der a volta a esse assunto, uma outra oportunidade. Bem, a Júcia Maracruz pergunta o seguinte, o que fazer se o marido não quer casar de jeito nenhum? Ele não tem nenhum sacramento e não vai à igreja. Bom, se ele está irredutível, você faça a sua parte. Viva como cristã, ok? Evidentemente, se vocês não são casados na igreja, então você não pode receber os sacramentos. Mas, viva a tua vida cristã. Você pode ir à igreja, você pode assistir a Santa Missa, você pode fazer a tua comunhão espiritual, você pode frequentar o grupo de oração, você pode ler a palavra de Deus na sua vida e rezar, e oferecer este seu sofrimento, pelo fato do seu marido não querer casar e você querer, oferece esse sofrimento a Deus. O sofrimento oferecido a Deus é uma forma de oração. Eu sei que acontece muito problema deste tipo. Eu até escrevi um livro que eu chamei de Mulheres Sofridas. Este livro, Mulheres Sofridas, está aqui, eu até coloquei aqui uma lágrima no rosto de uma mulher. Não são só apenas mulheres casadas, mas também não só problemas de casamento, mas também de mães que veem seus filhos em uma situação difícil, mas eu sei que tem muitas mulheres angustiadas no seu casamento e que não sabem o que fazer. Neste livro, eu procuro colocar algumas coisas, algumas meditações que ajudam. Não desanime. A igreja recomenda que casais desse tipo, que só casavam no civil, ou que estão na segunda união, ou que o marido não quer casar, como nesse caso, não desanime. Continue rezando. Tenha fé em Deus. Peça a Deus que acompanhe a vida de vocês e uma hora Deus vai resolver esse problema. Não se sinta amaldonado pela igreja e não se sinta também condenada. Não, de jeito nenhum. Procure Deus e continue a sua caminhada. Letícia Carbone pergunta assim, o amor pode acabar num casamento? Será que não era amor, então? Essa é outra pergunta que acontece muito. Ora, a comparação que eu gosto de fazer é a seguinte. O amor é que nem uma planta. A planta existe? Existe. Mas ela pode morrer. Se você, por exemplo, não regar a planta todo dia, não colocar a planta no sol, não um pouquinho, não muito sol, mas um pouco de sol, de luz ela precisa, um pouco de... Não colocar ali um pouco de adubo, fertilizante, retirar as pragas, as ervas da linha, o que acontece com a planta? Ela vai morrendo. Pode até não morrer, mas fica aquela coisa raquítica. O casamento também é assim. Se o casal não tem mais um carinho com o outro, uma atenção com o outro, o que acontece? Vai esfriando o relacionamento. A vida do casal vai cair numa monotonia. Nós não podemos ser displicentes com o outro no casamento. A gente pode até... É tolerável a displicência com alguém de fora. Mas com alguém, com quem nós somos casados, nós escolhemos para ser o nosso esposo, nossa esposa, não tem cabimento haver uma displicência. O que é essa displicência? É não ter atenção com o outro. Está em casa, o outro chega do serviço, depois de um dia de cansado, pode ser o marido, pode ser a mulher, e quem está em casa não o recebe. Está lá no seu jornal, está na sua televisão, está no celular, está na internet, o outro entra, oi, oi, fica só num oi, e aí? Não, para um pouco, vai lá, senta, conversa, dá um abraço, um beijo, como foi o dia? Como é que está? Está cansado? Não está cansado? Quer que eu prepare alguma coisa para você? Ou seja, eu já estou de carinho. Uma das coisas que os psicólogos dizem é o seguinte, ao menos uma vez por dia, diga ao outro uma palavra carinhosa. Ao menos uma vez ao dia, diga ao outro uma palavra carinhosa. Ok? Nunca diga uma palavra de crítica, de ofensa, quando você chega da rua ou quando você acorda. Não, é uma palavra carinhosa. E a palavra carinhosa é uma coisa simples. Ok? Nossa, como ficou boa essa comida que você fez. Nossa, como ficou bom esse serviço que você arrumou aqui em casa. ou seja, entende? Uma coisa simples. Nossa, gostei desse cabelo que você arrumou ou dessa roupa que você pôs. Sabe? É aquela água no pé da planta todo dia. Isso é fundamental. Entende? Isso aí é cultivar o amor. O amor é cultivado com coisas pequenas. Você não precisa ser poeta, não precisa ser artista, fazer uma poesia para o outro, ou cantar uma música. Claro, se você tem esse dom, tem esse talento, faça. Melhor ainda. Por exemplo, mas não é só necessário isso. Lembrar dos detalhes. Lembrar dos detalhes. Sabe, eu conheço uma pessoa que a esposa dele queria uma coisa tão simples e ele não fez. Só que essa esposa morreu. Aí, no dia que ela morreu, ele se arrependeu muito de não ter feito aquilo que ela queria. Verdade, é um fato que eu presenciei. Então, por que não fazer aquilo que o outro gosta? Às vezes, ela quer tanto um vestidinho assim, uma sandalinha assim, ou ele quer que você faça uma comida assim, ou não sei, ou faça. Faça. Faça porque a nossa vida é breve. E depois, por não fazer, a gente pode até se arrepender. Bom, Cleide Alvarenga pergunta o seguinte, Professor, tem uma amiga que sofre muito com o marido, viciada em filmes pornográficos, eróticos. O que fazer? Esse é um outro problema sério. Olha, eu já recebi reclamação de muitas mulheres sobre isso. Uma, inclusive, chegou para mim e disse, eu devo acabar meu casamento por causa disso? Eu digo, não. Não vai terminar o casamento por causa disso, não. Vamos resolver o problema. O problema vai ser resolvido. Vai conversar com o teu marido. Por que está acontecendo isso? O relacionamento sexual de vocês não está satisfatório? Está faltando uma vida sexual mais harmoniosa? O que está por trás disso? Outra coisa, sabe? Nós temos que entender. Eu não quero justificar de jeito nenhum o fato dos homens viverem buscando pornografia na televisão, na internet, em filmes, não. Mas há algo que explica isso. Hoje, tudo gira em torno do sexo. É impressionante. Quando eu era jovem, por exemplo, não tinha nada de filme pornográfico, nem revista pornográfica, não tinha nada. Era muito mais fácil a gente viver a castidade. Hoje, para o homem, eu estou falando como homem, eu não sei bem o sentimento da mulher. Mas o homem, hoje, ele é altamente tentado. Você abre um celular, aparecem coisas, até pessoas que mandam pelo WhatsApp, outras coisas. Então, o casal precisa ter uma vida harmoniosa, uma harmonia conjugal e uma harmonia sexual, para não ter necessidade de buscar pornografia, essas coisas. Então, é o seguinte, tem que conversar com o marido. Tem, sim, que exigir dele o seguinte, porque isso aí é uma forma de traição. É uma forma de traição. Outra coisa, será que esse marido seu alimenta a sua vida espiritual? Porque o sexo, os dois instintos mais fortes que nós temos dentro de nós, quais são? São os instintos de sobrevivência. O primeiro é a alimentação. Por isso que nós temos vontade de comer, temos fome, porque sem comer, a gente não sobrevive. E também o sexo, porque é o instinto da reprodução também. Então, Deus colocou uma força muito grande no sexo. Ok? E colocou um prazer muito grande no sexo. Então, esses dois instintos são muito fortes diante de nós. Agora, para a gente viver isso de maneira correta, para a gente controlar isso de maneira correta, a gente precisa da graça de Deus. Então, será que vocês rezam? Será que você chama teu marido, quem sabe? Sabe, para você ter força de não ficar nessas coisas de pornografia, de celular e de internet, vamos rezar, vamos rezar, vamos confessar, vamos confessar os nossos pecados aí nesse campo também, e vamos viver a Eucaristia. Nós somos católicos, somos cristãos. Vamos rezar o nosso texto, vamos pedir a Nossa Senhora, a rainha da pureza e da castidade, que nos dê essa pureza e essa castidade. Sabe, meus irmãos, a coisa mais bonita que tem no casamento é marido e mulher serem fiéis um ao outro. Sabe? Se a gente não ficar buscando infidelidade em outras coisas, a gente vai buscar na esposa e no marido. Ok? Uma vez um rapaz disse assim para mim, Ah, eu não tenho mais atração sexual pela minha mulher. Aí eu disse a ele, mamãe, você tem atração pelas outras mulheres? Ah, tem, e muito. Ah, então vamos fazer o seguinte, para de olhar para as outras mulheres, para de desejar as outras mulheres, para de assistir filme pornográfico, você vai ver que a atração pela sua mulher vai melhorar. Vai. Ok? Se você só tiver ela, pode ter certeza que você não vai se cansar dela. Há casais que vivem 40, 50, 60 anos de casado sem precisar buscar satisfação fora de casa. Você está entendendo o que eu estou dizendo, não é? Bem, a Rita Cássia pergunta assim, Eu sempre acreditei que o amor mesmo só acontece uma única vez. Deus pode nos levar a amar outra vez, depois de perdermos a pessoa amada. Como saber quando não buscamos esse amor? Ô Rita, a gente tem que entender bem o que é o amor. No programa de ontem eu falei um pouco. O amor é aquilo que Jesus ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como é que ele nos amou? Na cruz. Ele disse que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo outro. Amar é dar a vida pelo outro. Então, o amor não é um ato sentimental, romântico apenas. Claro que o romance, o sentimento, faz parte do amor. Mas não é o amor. O amor é algo mais. Amar é você dar-se a alguém para fazer isso, alguém crescer, alguém ser feliz. Deus disse para o casal, crescer e multiplicar. Ora, você fazer o outro crescer e você colocar os filhos no mundo só por amor que você faz isso, bem feito. Não tem outro caminho para fazer bem feito. Entende? Então, se o amor pode acabar, se o amor pode recomeçar, tudo depende desse sentimento. O importante no casamento é isso. Eu dizia ontem, o casamento não é uma curtição a dois, é uma missão a dois. Missão sagrada. Missão, muitas vezes, árdua. Com a missão de um sacerdote também. Pai e a mãe são sacerdotes do lar. Sim. Porque as lutas da família, as lutas com os filhos, as lutas com a educação dos filhos, é uma luta. E aí é o amor que mantém a força do casal. Portanto, é muito importante a gente entender isso. Eu gosto muito de uma frase que nos encontros de casais costuma aparecer, os palestrãs costumam dizer, eles dizem assim, Amar não é você querer alguém construído, é você construir alguém querido. Veja que frase bonita, né? Parece um clichê, um slogan, mas é profundo. Amar não é você querer alguém construído, perfeito, bonito, impecável. Não. É o contrário. Amar é você construir alguém querido. Deus não mandou crescer. O que é crescer? É você pegar a pessoa do jeito que ela é, aceitá-la como ela é e trabalhar para ela ser melhor. É construir alguém querido. Outras vezes também dizem, eu li uma vez num livro, e coloquei nesse meu livro aqui, onde eu trato da vida dos casais, esse livro eu mostrei ontem, sereis uma só carne. Esse livro, né, coloco muita questão aí do relacionamento dos casais, e nesse livro eu coloco aqui uma coisa interessante, né? O amor, ele não é alguma coisa assim, pronta. Não. O amor é uma coisa que você constrói, né? A cada dia. A cada dia você constrói. À medida que você ama a pessoa, se sacrifica pela pessoa, se renuncia pela pessoa, sabe? O amor vai crescendo, né? Você vai conhecendo melhor a pessoa, porque o amor exige uma coisa muito importante, sabe? A gente conhecer o outro. Sabe? Cada um de nós é um mistério insondável. Nós somos uma caixa preta. Se você não abrir o coração, não abrir a boca, a outra pessoa não te conhece. Você fica assim, uma caixa preta, uma caixa vexada. Agora, para você amar alguém, você tem que conhecer alguém. Ok? Quando você conhece a pessoa, você começa a perceber que as falhas dela, os defeitos dela, não é só a má vontade. É, muitas vezes, coisas lá do passado que vêm ao presente e que perturbam até a vida dela. Então, a gente passa a compreender melhor. Você já percebeu uma coisa interessante? Por que a criança entra na escola, aprendeu a ler, escrever, logo que ela vai estudar a história do Brasil? Por que ela vai estudar a história do Brasil? Para ela conhecer o Brasil. Para ela compreender o Brasil. Para ela poder até ajudar o Brasil. Então, nós vamos entender na história do Brasil que o Brasil foi completamente colonizado, diferente dos Estados Unidos. Enquanto que para os Estados Unidos foram aqueles quakers da Inglaterra, cultos, que saíram de lá num navio Mayflower, fundaram as 13 colônias americanas e tal. Então, os Estados Unidos explodiu de desenvolvimento e nós fomos descobertos na mesma época. Mas por que nós não tivemos o mesmo desenvolvimento dos Estados Unidos? Porque nossas raízes foram diferentes. Ok? Nossa história foi diferente. Nosso começo foi diferente. Entende? Então, a gente tem que entender isso para poder até compreender e ajudar no casamento também. Então, o amor exige essas coisas. E sabe, uma coisa muito interessante, amar não é você... O difícil não é? Não é você, não sei, amar uma mulher diferente a cada dia. O difícil, o correto, o verdadeiro amor é você amar a mesma mulher todos os dias. Aí é diferente. Há casais, muitas vezes, que se separam, separam, separam e parece que não para nunca de separar. A comparação que eu faço é o seguinte. Se eu disser para vocês assim, olha, eu vou tocar uma música aqui de violão para vocês. Pode me dar um violão que eu não vou tocar, não sei tocar. Ok? Aí não adianta eu dizer assim, ah, esse violão aqui está ruim. Vou tocar de violão. Me dá outro violão. Eu pego outro violão, não vou tocar também, porque eu não sei tocar violão. Eu posso pegar três, quatro, cinco violões diferentes que eu não vou tocar, porque eu não sei tocar violão. Agora, se eu aprender a tocar violão, eu fico no primeiro. Ah, mas ele desafina. Eu afino. Está entendendo a parábola? Quando a gente ama de verdade, a gente vive com a pessoa e vai vencendo os problemas e lutando com dificuldades. Bom, Diego Oliveira. O Diego pergunta assim, e quando o ciúme vira algo como uma doença, eu digo, eu sei que isso acontece. O ciúme, tem dois tipos de ciúme, né? Tem um ciúme que eu acho que é até necessário. Quando, por exemplo, você percebe que o comportamento do outro está sendo inadequado, até, não sei, indícios de traição, de infidelidade. Então, é claro que um ciúme saudável é necessário. agora, quando não existe nada, quando a fantasia é só na minha cabeça, não tem sentido. Aí, muitas vezes, é a pessoa que é insegura. Então, muitas vezes, a pessoa precisa até de uma psicoterapia. dependendo do grau de ciúme, sem fundamento, ok? Isso faz muito mal para o casamento mesmo, porque, se não tem confiança, o ciúme exacerbado, ele mina a confiança. Minando a confiança, mina o relacionamento, mina a unidade, mina tudo. Então, é preciso conversar muito sobre isso. É preciso, se for o caso, buscar uma psicoterapia, uma terapia também de oração. Aquilo que eu dizia ontem, nós temos que ter um tratamento natural e temos que ter um tratamento sobrenatural, porque nós somos as duas realidades. Bem, aqui vem a pergunta da Irã Leite. Fomos casados 24 anos, ele simplesmente saiu de casa e nunca mais voltou. Nem para conversar comigo e os filhos. Logo, foi viver com outra. Como devo agir? Sou católica praticante. Mas só vejo como saída o divórcio. Infelizmente, já faz dois anos e não quero mais continuar casada, só no papel, embora saiba que na igreja seríamos casados até o fim. Bom, a Irã, veja bem. O Código de Direito Canônico da Igreja, ele diz assim, quando um é abandonado desse jeito como foi, já houve uma separação física. Claro que a separação física não extingue o vínculo matrimonial, não extingue o sacramento. É por isso que a igreja fala que, embora separados fisicamente, não podem casar com outros, porque o vínculo matrimonial não existe. Ou seja, somos ainda casados. É o que você diz aqui, você é casado ainda. A menos que o Tribunal Eclesiástico da Igreja declare que o casamento foi nulo. Aí é diferente. Então, a igreja, num caso como este, a igreja tolera que aconteça o divórcio. Por quê? Para que aquela parte mais fraca, aquela parte abandonada, inclusive os filhos, especialmente quando há filhos pequenos, possam ter os direitos legais. E muitas vezes os direitos legais só são possíveis através do divórcio. Então, não é que a igreja aprova o divórcio de jeito nenhum. Mas o Código de Direito Canônico diz, claro, aquele que é traído, assim, de maneira contínua, e um abandono como esse, partiu com outro, então a igreja diz que dependendo da situação do casal, até um divórcio legal para a proteção da família, se for necessário para a proteção da família, a igreja pode tolerar. Neuza Oliveira, como fazer nessa situação? Sei que uma pessoa trai. E essa pessoa é uma mulher. E essa mulher é de igreja. Vai todo domingo na Santa Missa. Ela me disse que tinha acabado esse relacionamento. Assim que disse para essa pessoa que ela estava em pecado mortal. Ela confirmou que realmente tinha acabado, mas eu não tenho certeza se acabou com esse adultério. O que eu devo fazer? Fico constrangido em falar desse assunto com ela. Conto que ela mente. O que devo fazer? O seu marido é muito passivo, muito tranquilo. Não zela pelo seu casamento. Não tem ciúmes. Não está nem aí. O que fazer? Fico preocupado com sua alma. Bom, Neuza, eu acho que você já está fazendo o que você acha que pode fazer. Você já alertou essa amiga? Já conversou com ela? Eu penso o seguinte, ela já tem bastante consciência do seu eu, pelo que você falou. Ok? Eu penso que se você tiver realmente indícios de que ela continua traindo o seu marido, eu penso que você deve falar com ela. Até o dia, cada dia que você não toca mais nesse assunto, não quero falar mais disso. Aí você entregar para Deus. Entregar para Deus. Olha, fiz a minha parte, fiz o que eu podia fazer. e o que nós vamos fazer? Se for possível, você agir através de uma outra pessoa, da família dela, um irmão, um primo, que seja chegado a ela, que possa também ajudar nisso. Não sei, da maneira que seja conveniente, que às vezes não é conveniente, às vezes até piora. Eu acho que vale a pena tentar também. Como você diz, para a salvação dessa alma. E de repente, você pode até colocar esse ponto, você está brincando com a tua salvação? Você está brincando com o perdão de Deus? Você disse que ela vai à missa? Você está brincando com a misericórdia de Deus? Sabe, na medida do possível, reze por ela. Na medida do possível, faça esse trabalho. Tiago da Costa, eu tenho paralisia cerebral. Meu sonho é casar. Como eu faço para explicar para uma mulher a minha condição? Tiago, eu acho que você tem que explicar isto. Porque, veja bem, uma pessoa, para casar com a gente, tem que aceitar a gente como a gente é. Uma das condições básicas do casamento, que também torna o casamento válido, é o conhecimento do outro e o consentimento pleno. É isso que torna um casamento válido. A maioria dos casamentos em que o tribunal da igreja declara que foi nulo, é porque faltou consentimento pleno. Ou seja, a pessoa não casou porque queria casar, porque conhecia o outro, porque amava, ama o outro, mas casou porque, ou por medo, ou por chantagem, ou por um outro motivo qualquer, que não seja exclusivamente eu quero casar porque eu o amo. E conheço todas as suas qualidades, todos os seus defeitos. Entendeu? Então aí, eu penso que se você encontra uma mulher que aceita essa sua paralisia cerebral, que evidentemente traz você algumas dificuldades, se essa pessoa aceita, e olha, Deus é tão bom que Deus às vezes faz aparecer uma pessoa assim, viu? Eu conheço uma pessoa ligada a mim que sofreu terrivelmente problemas psicológicos, afetivos, e olha, encontrou uma mulher casada com ela há muitos anos, que o compreende, o ajuda, sabe? Uma coisa maravilhosa. Reze, peça a Deus que ajude você nessa tua dificuldade. Camila Gomes, meu esposo tem problema com álcool, já passei por muitas coisas, e hoje já estou muito cansada de todo o sofrimento. O que eu faço? Já levei para o grupo de oração, mas não adiantou. Camila, esse é um outro problema terrível, o álcool é terrível. O álcool destrói a pessoa, o álcool destrói a família, o álcool destrói o casamento. Hoje existem algumas casas de recuperação de dependentes químicos, de drogas, de álcool e outras coisas. Não sei, de repente, podia tentar. O Padre Léo, por exemplo, deixou a comunidade de Betânia com várias casas de recuperação, onde acolhe não só dependentes de drogas, mas também de álcool. É uma luta. Eu sei que não é fácil e é difícil eu dar aqui uma resposta, uma orientação. Eu penso que é rezar, pedir a Deus ajuda, buscar uma solução. Quem sabe casa de recuperação ou outras coisas. E não desistir. Olha, eu tive um amigo que era altamente drogado. Esse rapaz passou uma experiência de oração no Espírito Santo. Que coisa impressionante. eu posso dizer até o nome dele, porque ele já faleceu, porque eu sou amigo da família, o Pantoja de Piquete. Esse homem se tornou um verdadeiro missionário, um pregador, inclusive com dom de cura. Um homem que era alcoólatra. Sabe, então a gente não pode desanimar, não pode desistir. Eu não sei a receita que você precisa para resolver o que é com o seu marido, mas eu sei te dizer uma coisa, não desista. Não desista. eu sei que você está cansado. Eu sei que a cruz às vezes esfola os ombros da gente como esfolou o de Jesus, mas siga em frente. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque de repente esse homem não tem outra pessoa que possa salvar a alma dele a não ser você. Entende? De repente se você abandonar esse homem de uma vez, será que a chama não vai se afundar definitivamente? É tudo isso que nós temos que pesar diante de Deus, diante da gente mesmo. E você pode ter certeza, qualquer sofrimento que você fizer por amor, você está fazendo também por amor a Deus. Edna, num casamento onde não houve diálogo, carinho, nem amor, pode ser válido? Bom, Edna, veja bem, o que leva um casamento a ser declarado nulo? Alguma coisa que aconteceu antes do casamento. Se o casamento foi válido, o que aconteceu depois não interessa. Foi válido? Foi válido. Agora, o que pode tornar um casamento nulo? Alguma coisa que aconteceu antes. Então, existe um negócio chamado erro de pessoa. É uma das causas que pode levar à nulidade. O que é um erro de pessoa? Você casou enganada. A pessoa disse para você que ele era assim, 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 assado, e depois que casou você viu que não era nada. era o contrário. Ele prometeu a você que era um homem religioso, e tal, depois você prometeu. Quer dizer, então você foi enganada. Então, o seu consentimento pode não ter sido válido, pleno. Então, pode o tribunal da igreja declarar que, de repente, esse casamento foi nulo. Olha, eu quero mostrar esse livro aqui, Família Santuário da Vida, porque no final desse livro, Família Santuário da Vida, eu coloco um capítulo inteiro explicando quando que um casamento pode ser declarado nulo pelo tribunal da igreja. Eu coloco aí todos os cânones, os artigos do Código de Direito Canônico que falam desse assunto, explico as 19 condições pelas quais um tribunal da igreja pode declarar nulo um casamento, e é muita coisa, não posso detalhar aqui agora, mas eu coloco aí nesse livro Família Santuário da Vida, no último capítulo você tem aí um estudo profundo sobre isso. Inclusive, como que a gente deve fazer um processo num tribunal da igreja pedindo para o tribunal analisar a possibilidade da nulidade do casamento da gente. Ok? Muito bem. Carol Dias Gomes diz assim, quando o cônjuge tem problemas no trabalho e isto afeta o casamento, se houver oportunidade em outra cidade, devo acompanhá-lo, ao menos ficando longe dos meus pais idosos? Ô Carol, essa pergunta pareceu uma ontem mais ou menos parecida com isso. Nós temos duas responsabilidades, nós temos uma responsabilidade com o nosso casamento e com os nossos pais. A responsabilidade maior é com o seu casamento com seus filhos. por quê? Os pais idosos você deve ter outros irmãos, você pode ter outros parentes e você pode inclusive buscar alguma outra solução que ajude os seus pais idosos. Ok? Aí é difícil também, tem que pesar as coisas. O que é conveniente fazer? Entende? Há condição até, por exemplo, de você levar seus pais junto com você para uma outra cidade ou não? Enfim, não sei, cada caso é um caso, esses são casos que precisam ser estudados individualmente. Eu quero aqui responder essa pergunta e depois quero voltar um pouquinho naquilo que eu estava falando. Tem aqui ainda bastante perguntas chegando, eu tenho aqui a Sueli Jerônimo que pergunta assim, sou casada há 25 anos no civil e só há seis anos na igreja, posso comemorar bodas de prata neste ano? Eu penso que sim, você está casada na igreja, quando a gente recebe o perdão de Deus, a graça de Deus, passa borracha no passado, se você viveu realmente 25 anos com essa pessoa casada, mesmo que você não era matrimoniada, celebre sim, seus filhos nasceram aí, e mesmo porque, sabe, celebrar bodas de prata não é algo obrigatório, é algo facultativo, não é um sacramento e nem é um sacramental, então você pode sim, deve sim, participa de uma missa em ação de graças, principalmente pelo fato de você estarmos casados diante de Deus e da igreja, é bonito. Edinalva Oliveira, fui casada durante seis anos, meu ex me traiu com minha própria sobrinha, hoje não consigo amar mais ninguém, o que fazer. Bom, Edinalva, não sei, a gente não pode, sabe, deixar a vida da gente ser destruída pelos acontecimentos negativos da vida da gente. É muito importante que a gente vive uma coisa que a psicologia chama de sublimação. O que é sublimação? Sublimação é você superar uma deficiência num nível mais elevado. Por exemplo, vou explicar no plano físico. Às vezes a pessoa fisicamente ela é assim meio destruída. Vou dar um exemplo. Você pega, por exemplo, aqui nos maiores físicos da atualidade, Steve Hawking. O Steve Hawking ele é paralisado numa cadeira de roda. Não mexe os pés nem os braços, mas o pouco que ele mexe ele consegue acionar um computador. E ele é um dos maiores físicos modernos. ou seja, esse homem fez a sublimação. Ele estava completamente limitado no plano físico, mas ele compensa no nível racional. E nós temos acima do nível racional, nós ainda temos o nível espiritual. Ok? Então, uma maneira de nós superarmos os nossos traumas é você sublimar. Ou seja, sobe de degrau, suba mais alto, olhe mais alto. Ok? Então, não fique olhando esse casamento que foi destruído, não. Olhe para você, olhe para o amor de Deus, olhe para a vida, tantas coisas que você pode fazer com seus filhos. Você entende? Não deixe seu casamento, sua vida se destruir por causa disso. Sabe, nem quando morre o outro a gente pode deixar a vida destruída, de jeito nenhum. Não é? Sou viúva há quatro anos e meio, não posso deixar a minha vida parar, porque ela foi. O que eu faço todo dia? Rezo por ela e rezo para que eu continue a minha missão aqui, que Deus me deu. Tem meus filhos, tem meus netos, vamos continuar a vida. Sabe, a esperança é a última que morre. Deus é maior do que os nossos problemas. Una-se a Deus, fortaleça a tua vida espiritual. Esse é o ponto mais importante. Busque Deus. E quando a gente busca Deus, Deus se deixa encontrar. por que que Madalena encontrou Jesus depois de Jesus morto? Porque ela foi lá, acordou cedinho, na madrugada do domingo, foi lá, queria ver Jesus. O túmulo aberto, não encontrou Jesus. Aí, Jesus apareceu pela pessoa que fosse o jardineiro. Oh, será que você levou o corpo de Jesus? Me diga para onde você levou, que eu vou lá buscar. Quer dizer, ela foi procurar, 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 procurar. depois Jesus se revelou e disse, Maria. Ela disse, Raboni, encontrou. Entende? Quando a gente busca Deus, busca a vida espiritual, a gente encontra Deus. E Deus traz, então, força para a gente vencer todos esses problemas. Eu sei que tem mil problemas aqui que podem chegar, que eu não sei como resolver. Eu não vim aqui para dar uma solução mágica para os problemas. Não. Mas, Deus está aí. Deus é maior do que os nossos problemas. A gente não pode desistir. Mas, eu queria voltar aqui num ponto que eu estava comentando, para que o casal tenha um bom relacionamento conjugal. Eu queria aqui colocar um outro ponto importante. São as coisas que a gente fala no casamento. Nossa, tem muita palavra, meus irmãos, ela é algo fortíssimo. Você pode falar uma palavra e levantar uma pessoa. E você pode falar uma palavra e arrancar a lágrima da pessoa na mesma hora. Sabe, a palavra é um negócio fortíssimo. Jesus diz no Evangelho de São Mateus que nós seremos julgados pelas nossas palavras. São Paulo diz assim, nenhuma palavra má saia da vossa boca, a não ser aquela capaz de edificar a pessoa. Então, uma coisa muito importante no casamento são as palavras. Cuidado com o que você vai falar para o seu marido. Não seja intempestivo. Tem gente que fala, grita, xinga, ofende, e depois é que vai pensar no que fez. Não, é o contrário. Tem que pensar primeiro. Depois eu falar. eu sei que tem temperamento diferente. Tem um que é fleumático, calmo, tranquilo, dorme até. E o outro é sanguíneo, explosivo, fala rápido, xinga. Espera aí, mas nós todos temos que ficar sendo adultos. Nós temos que atingir a maturidade. Nós não podemos ser criança a vida inteira. Nós podemos ser adolescente a vida inteira. Ok? A palavra-chave no casamento, meus irmãos, é maturidade. Maturidade, ser maduro. E a palavra errada ofende o outro. Então, uma coisa muito importante que os psicólogos recomendam é o seguinte. Se foi inevitável você chamar a atenção do outro, porque o outro está fazendo alguma coisa errada, faça com carinho. E aqui eu queria explicar uma coisa muito importante. A coisa mais difícil que tem, meus irmãos, na nossa vida é a gente chamar a atenção de alguém corretamente. Sabe por quê? Porque ninguém gosta de ser corrigido. Você gosta que alguém aponte o grito para você e diga você errou, você é culpado, você... Não, o nosso ego grita. O nosso ego reage. Né? Sabe? Eu vejo coisas terríveis a acontecer. Por exemplo, um patrão que chama a atenção do empregado na frente do outro. Esse empregado que foi corrigido ele fica humilhado e ele fica com raiva. Um pai que chama a atenção de um filho de maneira bruta, ofensiva, na frente dos irmãos é um pai sem juízo. Porque aquele filho vai ficar com raiva dele. Como é que ele vai dar conselho depois para esse filho? No casamento também. Então, veja bem, os psicólogos falam que quando for inevitável chamar a atenção do outro, faça com carinho. Então, não é ficar pegando o pé do outro toda hora. Qualquer coisinha fica lá reclamando, lamoreando, criando um mau humor, envenenando o oxigênio do lar. Para com isso. Mas o outro fez uma coisa errada. O outro está fazendo... Eu tenho que corrigir. Tem, por quê? É dever do casal. Crescei. Deus manda. Para fazer o outro crescer, você tem também que corrigir. Não é como a gente corrige os filhos. Mas aí, tem que ter sabedoria. E aqui eu queria dar um conselho para você. Observe quatro coisas importantes para você chamar a atenção de uma pessoa corretamente e dar fruto do que você quer e não dar um efeito contrário. Porque muitas vezes, você quer fazer uma coisa e dar um efeito contrário. Ao invés de você fazer a pessoa enxergar o erro dela e mudar, a pessoa fica com raiva de você. Então, primeira coisa, nós somos cristãos. Reze pelo outro. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Ô, Senhor, se sem o Senhor eu não posso fazer nada, então, prepara o coração do meu marido, da minha esposa, do meu colega para o que eu preciso falar para ele. Prepara, Senhor. Gente, isso é a fé. O Espírito Santo age. Segundo, escolha a hora certa. Não é qualquer hora que você vai chamar a atenção do outro. Não é quando o seu marido chega em casa cansado e você já chega e já joga uma palavra pesada na cara dele, uma reclamação. Não. Ele já chegou cansado, já chegou... Não, acolha. Você pode até estar com raiva dele do que ele fez. Calma. Deixa ele entrar. Tomar o banho dele. Quem sabe tomar uma cervejinha dele para relaxar um pouco. Aí, depois, quando as coisas estiverem tranquilas, meu bem, vamos conversar. Eu tenho algo importante para te falar. Entendeu? Na hora certa. Segundo, terceira coisa, no lugar certo. Nunca conversar na frente dos outros. Nunca se chama a atenção do seu marido na frente de outras pessoas, na frente de filho, na frente... Repara se não acontece isso. Às vezes, você está numa roda assim com vários casais e, de repente, você vê o marido falando mal da mulher na frente de todo mundo. Ah, essa aqui, gastadeira. Não posso deixar o cartão de crédito com ela. Ah, esse aqui, não acorda antes das dez. Meu Deus do céu. Na frente dos outros, você está fazendo uma verdadeira execração pública daquele que é casado. Isso também é infidelidade. Infidelidade não é só no campo sexual, não. Infidelidade é faltar com respeito. Isso é falta de respeito. Então, qual é o segredo? No quarto, fecha a porta do quarto, vocês dois vão conversar, ok? Sem que ninguém saiba, sem que ninguém ouça e sem que ninguém vá comentar depois. Aí, você dá privacidade. Eu queria lembrar uma coisa muito interessante. Você já reparou que a igreja aplica a pena mais pesada que ela tem a um sacerdote se ele contar um pecado seu que ele ouviu na confissão? É pena de excomunhão. O sacerdote não perde só o direito de ministrar os sacramentos, não. Ele não é só suspenso a divines, como chamam. Ele é expulso da igreja, excomungado. Por quê? Porque a igreja dá a nós uma privacidade tremenda. O que você contar na confissão morre ali no coração daquele padre? Mas será que a gente faz isso com os outros? A gente, muitas vezes, não faz. A gente, escolhendo com os outros na frente de outras pessoas, isso não pode acontecer no casamento. Então, se for inevitável, chamar a atenção do outro, faça com amor. Bem, aqui tem uma outra pergunta da Quetelle Santos. Traição não é motivo de separação? Quetelle, não é motivo objetivamente falando. Por quê? Porque aquilo que eu falei, a traição acontece depois do casamento. E motivo de nulidade é uma coisa que aconteceu antes. O que pode tornar um casamento nulo? Alguma coisa que o anulou na celebração. Então, tem que ser antes. Agora, veja bem, se houve um adultério premeditado antes do casamento, por exemplo, a pessoa tinha um amante ou uma amante. Se casou prometendo para a noiva ou para a esposa fidelidade e depois voltou a esse relacionamento antes do casamento, aí você tem motivo de nulidade. Você entendeu? Porque a raiz do problema foi antes do casamento. Então, e há outros casos parecidos com isso. Certo caso, você promete amor e fidelidade a outra por toda a vida que eu prometei? Sim. A Leandro Flores promete que sim, mas ele está dizendo assim, não, né? Quando ela tiver 50, eu troco ela por 2 de 25. Pronto. É motivo de nulidade. Por quê? Foi um juramento falso que ele fez no altar. Você entendeu? Por isso que o tribunal da igreja, ele tem que investigar com profundidade. E por isso que são três juízes que julgam, vão dar uma sentença se um casamento foi duro ou não. Para que não haja empate, são três. E é por isso que é um processo canônico. O casal é ouvido, as testemunhas são ouvidas, etc, etc. Muito bem. Mais uma pergunta aqui. Neide Badini. Eu amo a esposa do meu ex-marido. Como é que é? Eu amo a esposa do meu ex-marido. Ela tem ajudado muito nos ensinamentos cristãos. Ela é uma bênção em minha vida. a esposa do meu ex-marido. É difícil, é complicado isso, né? Não dá para entender isso aqui muito bem, não. Mesmo que ela tenha ajudado muito nos ensinamentos cristãos, seja uma bênção em sua vida, mas isso aqui é algo que não está regular, não. Está certo? Eu acho melhor você desistir desse relacionamento. Não está muito claro, não. Carol, bom, quando sabemos que é hora de nos casar, tenho esse desejo, mas meu namorado acha que ainda não é hora. Ô, Carol, eu penso o seguinte, para casar, os dois têm que querer casar. Esse é o primeiro ponto, claro, porque senão não tem o consentimento que torna o casamento válido, como eu falei. Segundo, vocês têm condições já de se casar? Têm condições de ter uma casa, por mais simples que seja, pagar o aluguel e a alimentação de vocês têm. Ok? Vocês estão maduros, vocês estão prontos para fazer aquelas três promessas no altar? Primeira promessa, querem se casar, é de livre, espontânea vontade? Não estão ameaçados? Sim. Segundo, vocês prometem amor e fidelidade ao outro para sempre? Sim. Terceiro, vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Sim. Então, se acontece isso, agora ninguém pode casar na marra. Entendeu? A gente pode convencer o outro a se casar, mas a gente não pode obrigar, porque senão a gente pode estar atrapalhando aí o ponto mais importante que eu falei, que é o consentimento. Um outro ponto que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte, a necessidade que os casais têm de pedir perdão um para o outro, pedir desculpa. Quando errar, a gente tem que pedir desculpa, claro, pedir desculpa é um ato de grandeza. Quando a gente erra, não tem outra saída, é pedir desculpa. Não pode ficar tergiversando, como se diz, não dar o braço da torcida, tentar fugir do... Meu bem, eu errei, você me perdoe. Entende? Sabe, o perdão, o pedido de perdão e o perdão dado e derruba a parede que vai criando entre o marido e a mulher. Então, é algo que nós precisamos fazer, pedir perdão, quando a gente erra. Bom, outra coisa muito importante que os psicólogos também recomendam para os casais é nunca um gritar com o outro. Porque gritar ofende, gritar machuca. E você percebe o seguinte, que as pessoas que se impõem não são pessoas que gritam. A gente não deve se impor pela força do grito, não, mas pela força da razão. Não se impor pela razão da força, mas se impor pela força da razão. Você não vê os papas gritarem, você vê? Não, os papas falam tranquilo, mas eles põem o remédio na veia da humanidade. Ok? As pessoas que têm força racional, intelectual, espiritual, não gritam. Eu tenho um cunhado que foi açougueiro e ele dizia assim, era mesmo, gritar não adianta nada não, porque tudo que é porco que eu matava morria gritando. E morria. Gritar não adianta não. É melhor conversar, gritar machuca, gritar ofende, gritar separa, nunca gritar com o outro. e muito menos jogar prato no outro, né? Fátima Dias pergunta assim, queria um conselho. Meu esposo não chama a atenção dos nossos filhos, isso faz com que eu brigue com ele. Às vezes me chapeio, pois Deus deu a nós a dádiva de ser pais. Isso me deixa muito chateada e acabo jogando palavras que o ferem. O que fazer em relação a isso? Ô Fátima, tem homem que é assim mesmo. Às vezes tem mulher que também é assim, né? Não chama a atenção, tá vendo a criança botar fogo na casa e tá, né? Sabe, eu quero fazer um programa aqui sobre educação de filhos. Eu até escrevi um livro, Educar pela Conquista e pela Fé. Porque eu criei cinco filhos, né? Hoje, ajuda indiretamente a criação dos meus doze netos. É realmente uma coisa muito importante. Mas eu vou dizer uma coisa para você, não brinque com o seu marido por causa disso, não é a solução. Uma palavra sábia de São Francisco de Sales, doutor da igreja, São Francisco de Sales dizia assim, quando você não conseguir resolver alguma coisa, na linguagem do amor, não tente outra solução que não vai dar certo. Então, não é brigando com o seu marido, ofendendo o seu marido que você vai fazer ele reagir. Não vai não, é o jeitão dele. É a fleuma dele. Ele é filmático. Entendeu? O que você tem que fazer? Se ele não corrige seus filhos, você deve corrigir. Alguém tem que corrigir. Se o pai não corrige, você é mãe, corrija você. Entende? E procure, com jeito, com carinho, cobrar do seu esposo uma reação dele. Chame a atenção dele, converse com ele. Mas não adianta ter ofensa, não adianta ter briga. A gente tem que ganhar pelo convencimento. Entende? Faça ele refletir na atitude dele. Você é pai. O pai é responsável pela educação do filho. Mostra lá para ele, por exemplo, o livro do Eclesiacho, capítulo 30 do Eclesiacho, Educação dos Filhos. Diz, o pai que não corrige seus filhos não ama seus filhos. Está lá. Mostra para ele. Quem sabe se ele começa a reagir. Muito bem. O que mais eu gostaria de falar? Eu gostaria de colocar aqui para nós uma reflexão também na parte religiosa. todos esses problemas, essa quantidade enorme que nós temos visto, meus irmãos, a gente tem uma solução para tudo isso. É em Deus. É na fé. Eu gostaria de dizer uma coisa muito interessante. Eu fui de uma família de nove irmãos. e uma família que tinha dificuldade, como toda a família tinha. Meu pai não tinha carro, meu pai não tinha... Mas a gente vivia em paz. Porque, sabe, eu me lembro minha mãe todos os dias, seis horas da tarde, rezava o texto com a gente. Olha, como diz o povo, podia chover canivete. Seis horas da tarde, todo mundo para o quarto dela. e meu pai ia junto. E rezavam junto. Cada filho puxava uma dezena do texto. Sabe, eu nunca vi na minha casa um dia de desespero. Impressionante, nunca vi. Vi dificuldade, vi luta, vi trabalho, vi até acidentes. Mas nunca vi um dia de briga, de escândalo, de desespero. Não. A graça de Deus estava ali. Minha mãe fez todos nós irmos para o catecismo, primeira comunhão, acrisma, missa no domingo. Entende? É isso que molda a família, molda o casamento e traz a felicidade para o lar. Sabe? Eu, com cinco anos de idade, eu aprendi a rezar o texto no colo da minha mãe e nunca mais eu esqueci e nunca mais deixei de rezar. Bom, eu gostaria de agradecer você que me acompanhou até agora e eu queria mostrar dois livros para você que nós estamos lançando nesta semana. Esse aqui, O Sentido do Trabalho. é um livro muito importante. Muita gente não entendeu ainda que o trabalho é alguma coisa sagrada. O trabalho é a maneira mais, digamos assim, ordinária, normal, de você fazer a vontade de Deus. Se você, no seu trabalho, no seu dever, na sua obrigação, seja como dona de casa, seja como professor, médico, se você executa o seu trabalho bem, sem negligência, sem desplicência, sem preguiça, você está servindo a Deus. Então, é um livro muito importante, assim, para todos nós, especialmente para empresários, para pessoas que trabalham com muita gente, sabe, que possam valorizar isso. Aqui, é o que a igreja nos ensina sobre o mundo, a realidade do trabalho. Olha, o Mons. O Mons. São José Maria Escrivá de Balagre, que fundou o Opus Dei, ele colocou todo o carisma do Opus Dei em cima do trabalho. O trabalho que santifica o homem, o homem que santifica o trabalho. O trabalho que santifica o homem. Porque, se um cristão trabalha mal, é relapso no trabalho, é preguiçoso, é negro, é um mau cristão. Porque, nós não podemos viver duas vidas, uma vida religiosa na igreja e uma vida profana na oficina. Não. Tudo é sagrado. Entendeu? Foi Deus que colocou o trabalho na vida do mundo para que o homem completasse a criação. E aqui, um outro livro muito interessante, que é um livro que foi escrito para ensinar às crianças o que é a missa. E esse livro foi escrito por um grande amigo meu. É o filho do Dunga, da Canção Nova. O Felipe, ela é meu xará, Felipe Santos. É filho do Dunga, é formado em história. É um rapaz que, ele desenha muito bem. Todos os desenhos desse livro é ele que faz. E ele vai explicando aqui. E ele pediu, inclusive, que eu o ajudasse a revisar o livro, os textos que ele colocou. São poucas palavras, porque é um livro assim, voltado mais para as crianças. tem poucas palavras, mas eu revisei tudo para ele sobre o sentido da missa. E ele coloca muito bem aqui as ilustrações, porque ele desenha muito bem. Então, por exemplo, ele coloca, por exemplo, para explicar para as crianças por que que, por exemplo, o padre usa roupas diferentes na missa, com cores diferentes, o verde, o vermelho, etc. E a criança vai vendo, e tudo vai sendo explicado através de figuras, através de gravuras. Muito bom. Eu fiz até, ele pediu, eu fiz até a apresentação desse livro. O pai dele também, o Dunga, fez uma pequena apresentação. E está aí à disposição. É mais um livro para tequeres de criança. Ok? Nós temos uma loja, nós temos uma loja virtual da Editora Cleofas com todos os livros. Você pode entrar em loja.cleofas.com.br lojas.com.br Muito bem. Hoje, às 20 horas, pela TV Canção Nova, eu tenho o programa Escola da Fé. Se você quiser assistir, até ir à Cachoeira, que mora perto, não sei nem reservar lugar, nem nada, ou você pode ir pela televisão às 20 horas. Nós estamos conversando sobre espiritualidade. Ao longo de toda a vida da igreja, na idade antiga, na idade média, na idade moderna, o que é espiritualidade na vida da igreja. Muito bem. Quero agradecer a você que esteve conosco. Quero agradecer a Deus essa oportunidade. Mais essa oportunidade que Deus me dá para conversar com as pessoas, poder fazer aqui uma meditação. Quero rezar uma Ave Maria com você, agradecendo a Deus, pedindo a Nossa Senhora que conselhe a cada um de vocês que me acompanharam, as suas famílias, a sua graça, a sua bênção e a sua proteção. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde para você.